Olá, pessoal! É o Esqueleto aqui, o Esqueletozinho! Olha só, gente! Achei essa roupinha aqui de esquilo, entendeu? Então eu trouxe pra vocês, mas é o seguinte, eu tenho que ser um esquilo pro play, entendeu? Pro play, eu não consigo nem falar mais direito, mas vocês entenderam, né? Pro play, pro play... Ok, ó, é o seguinte, o xerife já começou, já começa bem, né? O xerife já começa assim, me atirando... Olha só, gente, olha só, eu tenho armita dupla, armita dupla, Já tô até tirando print pra Thammy, entendeu? Ó, morre, menininho! Ai, gente, tá falando alguma coisa do chat, mas morreu! Eita, moço! Você tá com um avatar muito grande, hein? Dá pra te ver de longe! Acho melhor você se cuidar, hein? Eita! Eita! Nossa, mocinho! Ai, meu Deus do céu! Esse cara é muito doido, velho, muito doido! Oh, que loucura, hein? Ó, eu tô com medo de sair daqui e eu quero pegar a arma, mas pelo que eu tô vendo, ninguém tá aqui! Ó, o pessoal vai vazar! Vai vazar, né, pessoal? Vai vazar! Oh, meu Deus! Olha só! Morre, menino! Ó, morre, menino! Menino, eu quero te matar, morre logo! Eita, morreu! Ok, agora deixa eu ver se alguém pegou a arma, ninguém pegou! Morre, menininha! Ela é meio burrinha, né? Porque eu acho que ela viu a faca, só que ela ficou com medo de pegar a faca, ver a arma! Mas ok! Eita, menininha! Eita, menininha! Eita, menininha! Eita, pegou! Hum, já era, viu? Já era, já era, já era, já era! Morre! Eita! Não foi tão esperta assim! Acho que só falta essa menina aí, hein? Ai, o esquilinho aqui tá sendo muito bom, muito bom mesmo! Ai, eu tô ansiosa pra matar essa menina! Tá, cadê ela? Ô, será que ela tá aqui? Não, ela já vazou, ela é esperta! Olha só como é que ela é esperta! Véi, eu não sei se eu espero o meu raio-x carregar... Ah, não, ela tá ali, ó! Ai, minha orça! Ai, ela tá tão linda com esse avatar, mas mesmo assim eu quero matar ela! Porque, né, eu... Não tem... Ah, morreu! Ai, que pena! Ai, que delicios! Ai, olha só como é que é o esquilito, gente! Ai, muito bom, né? É... E o esquilo assassino ataca novamente! Eu quero ser xerife na partida... Meu Deus do céu, eu não consigo nem... Ai, meu Deus do céu, morre! Ai, eu tô muito concentrada em matar todo mundo! Não dá, não dá! Ó, é agora a assa... Ah! Não! 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 Ai, meu Deus, não! Cadê? Cadê? O corpo do esquilo sumiu! Oxi! Eu jurei que eu não ia morrer, porém não é que eu morri! Que depressão! Estou deprimida agora! Mas tudo bem! Olha, olha meu rabinho balançando! Tudo se cura com meu rabinho balançando! Olha, 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 olha! Ó, vamos escolher o mapa preferido, que é este! Por favor, moça! Escolha esse! Por favor, esse! Não, eu vou empurrar ela! Eu vou empurrar... Ai, não vai dar tempo! Ai, por favor, esse, moça! Por favor! Nossa, vocês são chatas, hein? Vocês são chatas! Não gostei! Asmei! Nossa, na verdade eu não asmei não! Eu realmente não gostei, porque esse mapa aqui é muito ruim! A mansão é muito ruim! Porque você... Ou você sobrevive correndo por ela toda, ou você faz os bugs! Geralmente as pessoas não sabem fazer os bugs! Então geralmente todo mundo morre! E é isso, né, galera? Mas tudo bem, ó! Vou ficar bem aqui de buenas! Esperando pra ver quem vai ser o murder! Pra, né, fazer meus bugs it! Eita, acho que é esse bacon, hein? Não, não é ele por enquanto! Estou com medo! Eita, mocinha! Sai pra lá! Ah, eu tô com muito medo! Calma! Eu não faço ideia, hein? Mas eu acho que é essa bacon aí! Eita, não é! Na verdade eu acho que é qualquer pessoa! Porque eu realmente não faço ideia de quem possa ser! Mas se a pessoa estiver planejando me matar, eu espero que ela morra primeiro, viu? Porque eu não tô preparada pra morrer agora, não! Ai, gente! Tô com medo! Não, cadê? Não tá aparecendo ninguém! Eita, esse bacon parado aí, hein? Ai, ai! Eu tenho quase certeza que é esse bacon, viu? Eu tenho quase certeza porque ele é o único que tá nadando meio lagado, sabe? E geralmente quem tá lagado é sempre o assassino! Ó, o bacon! Ó, o bacon! Ele me chamou de... Ah, não, não! Esse bacon tá atirando, velho! Tá atirando com a minha cara! Eu sou a anama e você! E você que é um noob! Nossa, eu fiquei chateada agora, viu? Eita, o xerife tá atirando, hein? Quem será que é o murder? Eita, eu acho que é ele mesmo, tá? Ah, é ele mesmo! Eu sabia! Eu sabia que era ele! Cara, dava pra saber que era ele! Lagado desse jeito! Vai, menina! Tira nele! Meu Deus! Ainda deixou o bacon sobreviver! Não acredito! Não acredito! Bacon, bacon, gente! Finalmente, o mapa que eu tanto gosto, né, gente? Espero que essa pessoa não seja murder, porque eu já tô com medo! Bora tentar fazer o bug de sair do mapa, né, gente? Porque eu já tô vendo essa murder ou o murder matando um general aqui! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não! 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 Eu vou chorar, real! Eu não acredito! Quando o mapa que eu tanto gosto chega, eu morro! Agora é o seguinte! Não é possível, gente! Não é possível que quando eu estiver gravando, alguém vai vir e vai me matar, né, gente? Ó, é o seguinte! Já peguei a plaquinha... Ai, não é possível, gente! Tem alguém lá no meio! Já? Já chegaste, pessoal? Itcham! Ó, bora ver, bora ver! Ai, misericórdia! Ai, que medo do murder aparecer! Ok, eu preciso fazer o bug logo antes que o murder apareça! Ó, ó, ó! Fiz! Ok! Ai, pula, pula, pula! Nossa, achei que eu ia cair lá no fundo do poço de Nárnia! Mas ok, ó! Estou vivíssima! E estou aqui em cima, né, galerias? Olha como é que eu sou! Olha minhas patinhas! Olha as minhas patinhas, gente! Que coisa mais fofa! Que coisitinha mais fofa! Ok, gente! Agora eu tenho que virar uma pra praia, né? Então bora pular aqui embaixo pra me dar uma olhada! Ó, o xerife ainda tá vivo, então acho que eu ainda não vou lá embaixo! Ó! Ganhamos! Uá! Ai, tão fácil ver os bugs! Olha como a Guilhanta, gente! Que estranho! Por último, esquilinho de novo como murder, né? Mas pra finalizar só esse vídeo, só pra finalizar mesmo! Mas dessa vez eu quero desafiar uma pessoa! Ou seja, eu tenho planos de deixar uma pessoa viva no final e essa pessoa vai ter que competir comigo pra ver... Esquece! Esquece tudo que eu falei! Só esquece! Acho que não vamos precisar de uma competição! Acho que a pessoa já ganhou! Só de ter conseguido me matar assim! Vou pegar o nick dela! Luga! Lugames! 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 Eu vou te dar uma faquita só por ter me matado! Eu espero que você aceite, porque você já é rica! Obviamente tá com uma faca aqui de 2019! Acho que ela não vai aceitar! Então eu vou mandar troca pra outra pessoa! Talvez outra pessoa precise mais, quem sabe? Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não! Aceitou! Agora eu vou dar uma faquite pra essa pessoa! Vou escolher essa vidente aqui! Já dei uma vidente dessa em outro vídeo de trocas! Mas... Ah, a pessoa já tem! Então calma! Vou dar outra faca! Deixa eu pensar aqui em uma que eu goste! Eita, calma! Me mataram! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Me mataram! Ok, tá! Eu acho que eu vou dar então... Essa asa de gelo? Essa asa de gelo é muito bonita! Eu gosto dela! Que pena que eu não vou ter ela mais! Ah, gente! Toda essa pessoa tem! Caramba! Meu Deus! É presente, moça! Meu Deus! É presente, moça! Por favor, aceite! Fefeune! Underline Blocks YouTube! E é isso, né, gente? O vídeo vai ficando por aqui! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, likezão! E comentar aí o que você quer ver nos próximos vídeos! E é isso, gente! Um grande beijo e tchau! Doe, Esquelito! Balançando o rabito!